7ª rodada da Série B, o Botafogo recebe o Londrina, jogo no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, temperatura de 25 graus neste momento em Ribeirão Preto no interior de São Paulo, a cerca de 330 quilômetros da capital paulista. Os torcedores se acomodando na arquibancada, a bola vai rolar daqui a pouquinho, continua aqui na companhia do Sérgio Xavier, mas a gente vai começar a partida, pinta o árbitro, vem comigo, agora é pra valer. Calibrou o levantamento, bola alta direta lá pra linha de fundo, o Sérgio Chico da área, invadiu, boa jogada individual, bateu no canto, gol! Calibrou o Botafogo! É dele! É de Nadson! Aos 11 minutos do primeiro tempo! Ele foi levando, foi carregando, a defesa foi recuando, foi achando espaço pra invadir a área, o Nadson! E aí ele achou uma brecha pra... Tá liberado, olhou pra área, partiu, bateu direto, jogou pra fora e a bola saiu. Na grande área, olha só o Anderson Oliveira, vai Danilo pra bola, ficou no chão, insistiu, Danilo ganhou a jogada, ela sobra com o goleiro Darley, que arroja-se ao gramado pra segurar firme. Série B, aí vem o Nadson, tocou pro Eric Luiz, aceitou, pé esquerdo, mandou longe. Danilo na grande área, levou, ganhou a jogada, tocou pro Melha, a chance Safira! Gol do Londrina! É dele! É de Safira, aos 29 minutos! Vibro torcedor do Londrina, Alisson Safira, empata o jogo! Grande área contra o Luiz Otário, tentou o cruzamento, a bola foi desviada, foi embora pela linha de... Pra pro Germano, vai bater de longe, disparou, jogou pra fora. Esporte Beas, carregou, caminhou pela meia, bateu direto pro gol, pegou, bateu o Zalbino. Fou o peito, ajeitou pro Nadson, devolveu pro Enan na grande área, Silvio na cobertura, no carrinho toca. Felipe Vieira, finta do Eric Luiz, bom cruzamento, Enan, de cabeça, joga a bola pra fora. Ele subiu, ele aplaude o Eric Luiz, foi uma jogadaça aqui na ponta, observe. Deu um tapinha e cobrindo. Pará, chegou no fundo, bateu pra trás, a chance do gol, na trave! Finalização ali na pequena área, a bola tocou na trave. Foi o chute do Nadson que se apresentou pra concluir o lance. Ramos, vem parar, disputa o lance com o Danilo, ganhou o Pará, bateu o rasteiro, pega o Matheus Albino. O chute do Pará, a finalização, e o Matheus Albino encaixando a bola na pequena área. Henriquez, tocou a bola pro Murilo Henrique, limpou, bateu, cruzou, pau a raça! Enan, gol do Botafogo! Um gol genial! É dele, é de Enan, aos 23 minutos do segundo tempo! Ele vibra, ele comemora, um golaço em Ribeirão Preto! Primeira, rolou a bola, Felipe Vieira, vem o cruzamento, bateu direto, jogou pelo alto, mandou pra linha de fundo. Marlon Freitas, Matheus Bertotto, Safiras, parou a bola, passou do lado da trave. Darley caiu, Safira quer escanteio, o Arthur tá dando o tiro de meta, veja aí, de novo o lance! Grande área do Botafogo, vem o cruzamento na marca do pênalti, olha só o chute do Matheus Bianchini, a bola parou na marcação! Ele armou o voleio com liberdade na grande área e na sequência falta em cima do... E agora tá parado de novo o jogo, o árbitro apontou pro centro do gramado aos 49.